olá gente seja bem vindo a gente vai aprender a fazer um vaso mais um vaso ok eu peguei esse fundo aqui que é daqueles vasos que a gente compra que vem de baixo né eu coloquei isso aqui que vai ser o fundo isso aqui gente era uma panela daquelas elétricas de fazer arroz desmontei antes de começar de fazer a massa eu vou umedecer um pedaço de pano e de tecido e passar óleo para não grudar aqui eu acho que vai grudar que é metal eu passo no óleo de cozinha mesmo que por dentro está mais fácil de grudar depois no saco não precisa que eu já fiz nessa parte que precisa e aqui eu vou ter que colocar alguma coisa que eu tive a idéia de colocar para não grudar colocar vou colocar um papel alumínio eu andei me informando com um pedreiro que faz serviço pra gente ele disse que a massa que eu faço de uma por um é muito forte ele disse que para fazer uma de cimento para três de areia que fica boa mas eu sei não é a primeira vez que eu tô fazendo assim que eu não entendo mas ele disse que pra vaso é assim que o povo usa então duas por um aí você decide aí aqui eu coloquei o jeito que ele falou para fazer o teste vou vou só dar uma olhada nela jogar água aqui aqui eu coloquei uma de cimento para três de areia aqui nessa 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 massa aqui aí agora eu tô mexendo bem que é para incorporar né agora vamos fazer o teste vai dar certo eu vou molhar ali já trago aqui já pronto a e aí o 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto